Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vídeo? Esse é o primeiro vídeo do nosso projeto Organizando a Casa em 31 Dias. Serão 31 dias de organização. Vamos começar hoje, o dia 1. Vamos começar arrumando esse guarda-roupa que eu vou abrir agora para você ver como é que ele está. Vamos deixar organizado. Vou dar algumas dicas nesse vídeo. Então já vai deixando o teu joinha abençoado se você gosta desse assunto. E se inscreve no canal se ainda não for inscrita. Bora para o vídeo? Cuida! Assim está o meu guarda-roupa nesse momento. Misericórdia! Vamos dar um jeito nessas roupas, organizando elas. E assim está o guarda-roupa hoje. Uma bagunça só. Olha só. Hoje nós vamos começar arrumando as roupas. Tirando as que estiverem sujas para lavar. Mas não vamos lavar hoje. Vamos arrumar o guarda-roupa. Olha aqui a um lado. Aqui está o outro. Misericórdia! Vamos dar um jeito nisso agora. Bora! Cuida! Primeiro passo será tirar todas as roupas. Guarda a roupa. Vamos agora fazer a limpeza do guarda-roupa. Eu vou usar a minha misturinha. Aqui tem duas colheres... Duas colheres não. Agora vamos limpar o guarda-roupa. Já está vazio. Eu vou usar essa misturinha aqui. Vamos agora fazer a limpeza. Eu vou limpar com essa misturinha. Aqui dentro tem água, álcool e amaciante. Aí eu vou borrifar. Só borrifar mesmo. Em seguida eu passo o papel. Só para limpar mesmo. Para tirar o excesso de poeira. Vou fazer o mesmo processo em todo o guarda-roupa. E depois vamos começar a arrumar. Vem aqui para o almoço. Nunca mais fico por aí. Eu vou dormir todo enrolado. Estou com medo de carregar no almoço. Mas você está deixando aqui no seu quarto? Está certo? Não dá, me dá. Por que não dá, meu papai, gente? Não dá mais? Deve estar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos agora dobrar uma blusa. Se você gosta de organização, certamente você já sabe dobrar, mas se você ainda não sabe, não custa nada eu compartilhar, né? Eu abri a blusa, vou dobrar a primeira parte, ó, é preta, não tá dando pra ver muito bem. Eu dobrei a primeira parte, igualei a segunda. Olha só. Só você ir dobrando e arrumando. Tem uma plateia aqui, já está aqui, o Bairro também. Olha só. Vou dobrar outra. Não vou dobrar as que eu tinha aqui. Vou procurar a outra aqui. Queria uma que fosse mais clara, como essa daqui. O ideal é que ela estivesse embumada, né? Mas vai assim. Você quer a coisa torta? Pra você ter uma noção, ó. Pegou a primeira parte. A manguinha, ó, dobrou. Segunda parte. E... Juntou. Olha só. Até assim. Quando elas ficam juntas, ficam bem bonitinhas. Ela está aqui, uma verde. Olha só, vamos de novo. Lusa aberta. Ajeita ela, ó. A manga. Ó, pega essa pronta. Aqui vai dar certo. Pega essa parte. Dobra essa parte. Vem a segunda. Igualha direitinho a agola. Quero que quando eu dobrar aqui, eu vou mostrar como é que vai ficar. Olha só, fica assim. Você tá dando pra ver, né? Assim. Agora você vai... E... Vai fazendo o rolinho, ó. Pronto. Tá formadinho. Agora vamos... Agora vamos... Um calção. Antes que eu vou decisar, gente. Peraí, calção. O que é que... Tá aqui. Bem parecido. Junta... Dois lados do calção. Dobra também, ó. E faz o rolinho. Olha só. Tá bem bonitinho pra você guardar no guarda-roupa organizado. Agora vamos lá pro guarda-roupa. Olha só a diferença desse guarda-roupa. Tem um menino aqui zangado, chorando. Mas eu quero mostrar rapidinho como tem diferença. Olha só. Dobrei os lençóis bem parecidos. Aqui tem uma calça jeans. Aqui são as bermudas. Uma dica. Eu coloco esses negocinhos aqui, ó. Dentro de uma bolsinha da Bel. Que ela não usa mais. Que quebrou. Porque é anti-mofo. E anti-barato também. Aqui tem as blusas. Aqui são as minhas roupas. E ali são as do Rubem. Tem bastante roupa. Tem bastante roupa do Rubem pra lavar. Por isso que não tá aqui. Todas as roupas dele tão pra lavar. É o arrumando e ele bagunçando. Vamos lá pro outro lado, ó. Mostrando o outro lado. Menino! Aqui ficou as roupas do Isaías. Eu tirei pra engomar. As que estavam amassadas. Aqui tá dois vestidos da Isabela. Que eu coloquei em sutiã, ó. Ficou bem organizadinho. Aqui embaixo eu coloquei as minhas saias. E os meus vestidos, ó. Aqui é vestido, vestido. Aqui é saia. Tô vendo graça não, Berg, viu? Pronto. Aqui são as roupas sociais que eu falei, né? Os paletós. As calças. As blusas. Eu tirei pra engomar, como eu já falei. Mas assim ficou o nosso guarda-roupa. Bem organizado. Uma dica que eu tenho pra você. Se você puder agora. Eu vou deixar a foto aqui. São caixinhas. São caixas organizadoras. Que você pode organizar suas roupas. Eu vou deixar aqui. Tá aparecendo aí agora a foto. Com essas caixas é mais fácil de organizar. Tem as colmeias também. Que eu vou deixar aqui também. O modelo pra você comprar. Você encontra essas colmeias em loja de organização. Loja de coisa de casa. Que é bem interessante pra você manter o seu guarda-roupa arrumado. Pra terminar. Quando a gente tira roupas pra dobrar. Sempre terão roupas no guarda-roupa. Que você não usa mais. Então, essas aqui foram as que eu tirei hoje. Tem roupas aqui que eu não uso mais. Então, não adianta ficar guardando roupa que eu não vou usar. O que eu faço com elas. Eu dou pra outra pessoa. Pra que essa pessoa venha usar as roupas que já não me servem. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu joinha. Ali tem roupa engomada. Pra guardar. E esse foi o nosso vídeo. Como eu já... Tem uma plateia que tá todo mundo aqui esperando pra dormir. Porque eu queria muito postar esse vídeo cedinho pra você. Pra você começar a semana já organizando sua casa. Então, fica aí a dica. Se você quer começar. Conta comigo pra te ajudar. Serão 31 dias. De organização. Para, amor. Vou mostrar eles. Vamos todo mundo. Cadê? Cadê tu? Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. E tchau. Se você gostou desse vídeo. Compartilha com alguém. Convida uma amiga pra vir pro nosso canal. Conhecer a gente. Participar da nossa família. Eita. E a gente se vê aqui. Nesse mesmo canal. Nos próximos vídeos. Cuida, amiga. Tchau.